Surfistas Músicas Aventureiros Este vídeo é muito especial, pois tenho aqui a presença do Marcelo Galera, o Marcelo é um grande músico Olha lá, vai tocar até o carrão que eu fiz A gente faz um som junto lá na Bahia, cara, na Vila de Santo André E a gente já gravou algum vídeo junto com a Bebete, uma música chamada Pits e Gatos, se liga aí E a gente vai tocar no Parque Ibirapuera e a gente está esperando o Henrique Frodo chegar a ele Que toma conta dos sopros, o Frodo, cara Então ele vai chegar aí amanhã, o Espírito Dipsy vai estar reunido em São Paulo pela primeira vez E é muito empolgante pra mim, porque a gente só se encontra nessa Vila do Sul da Bahia, chamada Santo André Tamo junto Galera, então a gente botou aqui as coisas no carrinho, que eu levo num carrinho, né, o equipamento de som Só que não prendemos muito bem, aí eu fiz uma curva aqui, pegou uma inclinação São os perrengues, né, de tocar na rua, tem isso, então você tem que prender bem, tem equipamento E é o que eu estou tentando fazer agora, sem dar uma cega Ó, o Marcelito está ali Então sempre que eu chego no lugar pra tocar, a primeira coisa que eu faço é um reconhecimento de onde é um lugar legal pra fazer o som, né Então estamos aqui numa interseção bem movimentada do parque É... mas eu não sei ainda onde vai rolar esse som, vamos sentir, de preferência na sombra Mas tem que ser um lugarzinho mais movimentado, eu estou achando que vai ser mais pra lá, ó Bom, vamos lá então, galera Marcelo, está preparado? Com certeza, sempre Fazer um som? São bonito Está feliz? Muito Vontade de ficar? Ainda não Frio na barriga? Pouco Pouco também Você sempre... Sempre dá um friozinho na barriga antes de tocar, pelo menos pra mim, mas depois que começa a tocar o negócio flui, né Com certeza Pessoal curtindo, vambora Pessoal curtindo, vambora Galera, nossa, está até com o chapéu levantado aqui, ó Estamos numa energia alta aqui, animal, olha, meu, um monte de gente parou, meu, colaborou Pessoas, olha lá, muito da hora, muito da hora Show Gostou da energia? Show, 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 momento muito bom com o meu irmão aqui Cara, muito bom, muito bom, assim, estamos high aqui da energia que rolou E sensacional ali, ó, também, o pessoal colabora pra você ver que, meu, tem uma grana, mas o motivo aqui É a gente, meu, fez um ensaio, se divertiu e ainda compartilhou nosso som, nosso sonho Nosso carinho com essa galera toda aqui do Parque Ibirapuera E quem sabe amanhã a gente vai pra Paulista Enquanto a gente aguarda o terceiro e o quarto integrante da banda chegarem Só pra curiosidade de todos vocês Hoje brincando aí, algo em torno de 1h40, 1h45 A gente conseguiu tirar algo em torno de 140 reais O que já pagou duas vezes as nossas compras de hoje, o que foi muito bacana Então agradecemos, agradecemos a você que colaborou com a sua energia e também com o seu dinheiro e seu carinho Não podia vir com um amigo músico pra São Paulo sem trazer o cara pra ver o movimento e a diversidade aqui da Paulista, né? Vertiginoso Vertiginoso é a palavra que ele usou, gostei da definição Vertiginoso A gente acabou de chegar Uma dinâmica intensa Uma dinâmica intensa é isso porque a gente chegou não faz nem 5 minutos Mas a gente vai ver uma diversidade muito grande de culturas, etnias O que é muito legal, muito da hora E feliz de estar com o cara aqui podendo ser o guia turístico dele aqui em São Paulo Guia turístico Enquanto isso a gente aguarda nosso outro brother chegar Que ele é meio enrolado Ele falou que ia chegar aí hoje, mas agora já mudou pra amanhã Mas tudo bem Maresia Maresia Daqui a pouco vocês vão conhecer a Nanda, o Frodo e o filhinho Arthur Galera, vamos nós pra mais uma maratona de tocada aqui na Paulista O dia não tá muito favorável Pode ser que chova a qualquer momento Mas a gente vai aproveitar cada minuto, cada segundo pra fazer um som Saca só os assalatos dele que da hora Muito louco Fala, vambora, vambora 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 Quem é? Eu Eu Quem? Robert Eu quem? Tô vendo o seu sapato e esse chinelo, imagina. Esse chinelo ridículo! Olha só que anfitrião eu sou, hein? Que que é isso, hein? O cara chegou em casa e ele tá cozinhando. Isso aqui é amigo, mano. Frodex, meu amigo, olha que galete. Cara, que alegria. Frodex, chefe. Falei! 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 Eu tô fazendo vídeo... Peguei vocês! Me leve em ti, por diz você. E a brisa acalma a minha alma cada vez perto de ti. E a brisa acalma a minha alma... Não é? Falei! Veio a vida com outros olhos, outros olhos Veio a vida de outra maneira Veio a vida sabiamente, sabiamente Veio a vida de outra maneira Galera, um dia muito, muito, muito divertido para os Gypsies Opa, estou cortando a unha Olha lá, corta a unha Que é bom Estamos indo Na verdade nós fomos convidados a participar do programa do Pipocando Eles tem um quadro chamado Pipocanja E é uma oportunidade muito legal, muito importante para todos nós Muito divertido A gente está aqui até um pouquinho assim, respirando fundo Mas vamos conhecer lá os estúdios da Blues Filmes Talvez alguns de vocês já conheçam em alguns outros vídeos que eu fiz Mas se não, vamos conhecer junto aí com o Marcelo Com a Nanda Com o Arthur E com o Frodo Ai Pessoal, estou fazendo um aquecimento vocal, não se assustem Estou aproveitando que tem um camarim, cara Sensacional, são poucas vezes que eu me apresentei E tive um camarim Saca só galera, que da hora Temos o nosso próprio camarim Com quitudes Ó, docinhos E enfim, água Muito chique, cara É bom a gente começar a ficar acostumado E vocês são nossos convidados para vir aqui no camarim Vamos dar uma olhadinha aqui na Blues O que está rolando aqui Parece que temos aqui mais um Lugar para preparar os cabelos dos artistas Estou precisando Temos aqui Renatão É ele, salve Também trabalha aqui, vamos dar uma olhada aqui, se liga só Aqui acho que é o lugar das fantasias Olha só que da hora, meu Aqui é um mundo para você ficar brincando Estou escutando uma flauta em algum lugar Cadê? Chega mais, chega mais, chega mais Tudo pronto, Nanda? Está bem? Acho que sim É, vamos respirar Pelo nariz, solta pela boca Olha só, temos uma pessoa filmando aqui Você também? E aí, Marcelito? Eu também Está bem? Está tranquilo? Coraçãozinho batendo, ele batupe? Respira, respira E você, Fredex? E aí, mano? E aí, aqueceu? Olha lá, esse é um cara Pensa num cara mala Aqueceu? Não, estou falando dele Não, estou brincando dele Aqui é o vídeo do microfone Para caminhar O que está com a gente aqui, cadê? Aqui não é participar também O que é que faz o dia anoitecer? E no cada dia pra viver Como é que pode a noite amanhecer? Antes que eu não me sem saber O que é que faz o dia anoitecer? E no cada dia pra viver Como é que pode a noite amanhecer? Então é isso Um dia cheio de atividades Com o Espírito Dix em São Paulo Estamos indo fazer o nosso show Estamos esperando o show de sexta-feira Hoje tenho certeza que vários amigos Vão comparecer A minha certeza Marcelito está ali, cadê? Filma o cara ali, dá pra ver alguma coisa? Não dá pra ver nada, né? Dá pra ver só uma sombra E o Frodo está gravando aí Mas estou empolgado Para mais um show do Espírito Dix Dix e... Amém. Amém. Galerinha, estamos chegando ao final do nosso vídeo, dessa experiência toda de receber esses músicos incríveis aqui. Espero poder ter compartilhado um pouquinho aí com vocês. Olha lá, hoje é um dia lindo aqui em São Paulo, depois de muitos dias nublados, cinzas, e é aniversário desse cara hoje, do Marcelo, e a gente pra celebrar vai fazer um som, tradicional som de rua, arte de rua, porque é uma honra poder estar tocando com o cara aqui, então toda oportunidade que a gente tem, a gente vai fazer um som, e tá sendo uma experiência muito produtiva, né, porque a gente já fez dois shows e uma gravação aí no programa do Pipocanja, já umas duas tocadas na rua, essa vai ser a terceira, e vamos lá, é sempre uma boa experiência, sempre uma incógnita, e tudo pode acontecer. Maravilhoso! La la la... Galera, estamos aqui tocando, beleza, movimento, e é isso que chega, amiga do Marcelo, a Marina, cantora, estamos até combinando, viemos aqui ó, combinando, e estamos cantando algumas músicas juntos, então é excelente esses encontros que rolam assim, que a gente não espera, e meu, vem cantores, saxofonista, e meu, tá com esses dois aqui agora, é incrível, vamos continuar, ganhei até uma esfirra, uma esfirra chique aqui, cara, que legal, essas são as coisas que acontecem quando você toca na rua, vamos embora pra casa agora, que a gente ainda tem que limpar a bebete, arrumar algumas coisas e editar esse vídeo pra vocês, se você ainda não é inscrito no canal, lembra de se inscrever no canal, deixa comentário, deixa like, compartilha com a galera, isso é importante, o Vambora continua de van a pé, viajando com mochila, enfim, aonde quer que esteja, o Vambora continua, porque o Vambora é um estilo de vida, e eu carrego comigo, falou galera, vambora!